Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, iremos voltar ao Shire, ao Condado, para falar sobre a sua principal aldeia, Grancava, ou então, Mitchell Delving. Abertura para terem acesso a conteúdo exclusivo aqui no YouTube. Ultimamente, temos gostado bastante de falar aqui de Hobbits e também de lugares do Shire do Condado. Por isso, vou deixar aqui alguns vídeos que possam ser interessantes para vocês e aqui em baixo também a playlist que nós temos dedicada especialmente aos Hobbits. Vamos lá então começar por falar sobre aquela que é a principal aldeia do Condado do Shire, que é Mitchell Delving, na tradução brasileira, Grancava. É claro, vamos começar então, como sempre, pelo nome. Na verdade, sempre houve algum questionamento em relação à pronúncia de Mitchell Delving. Mitchell será então uma palavra em inglês médio que vem do inglês antigo, também Mitchell. CH em inglês antigo terá a pronúncia de CH, como em Church. Mitchell será algo então como Great, grande. Delving vem de Delve, que significa escavar. Então, Mitchell Delving será uma grande escavação, que na tradução brasileira está como Grancava. Na tradução portuguesa, ao longo do texto, temos sempre Mitchell Delving. No entanto, no mapa do Shire do Condado, temos lá Grancava. Tolkien diz ainda nos apêndices do Senhor dos Anéis que antigas palavras de Hobbits, em antigo Hobbitish, digamos assim, que já não eram usadas, foram substituídas no Senhor dos Anéis por palavras em inglês, e neste caso, em inglês médio. Mitchell Delving terá também uma irmã mais nova, digamos, que é Little Delving, que é uma pequena escavação. Na tradução brasileira, ela está como toca miúda. E em Portugal, mantém-se Little Delving. No mapa do Shire, não chegamos a ver Mitchell Delving, no entanto, vemos que a estrada do leste vai até Grancava, nas Colinas Brancas. Ela fica bem a oeste da 4ª Oeste. E depois, em cima também, temos uma setinha que aponta para Little Delving, que ficará, então, a norte de Mitchell Delving. Apesar de ser uma aldeia que se situa nas colinas, os seus habitantes vivem mais em casas do que em buracos de Hobbit, em casas de pedra, de tijolo e de madeira. Isto porque os pedreiros, os moleiros, os ferreiros, cordoeiros, fabricantes de carroças e outros artesãos preferiam viver nestas casas, porque, mesmo vivendo eles próprios em buracos, tinham de ter sempre palheiros e oficinas construídas como se fosse uma casa. Então, uma vez que eles já tinham que construir algo para terem os seus empregos, os seus trabalhos, eles próprios já viviam mesmo em casas. É, em Grancava, que temos o Museu dos Hobbits, que é conhecido como Mathon House, ou Casa Mathon. Um Mathon é um objeto ao qual os hobbits não dão uso, não têm nenhuma utilidade para ele, no entanto, não querem deitar fora. Portanto, ou vai para o museu, ou então são objetos que eles vão oferecendo a outros hobbits nos seus aniversários. Por exemplo, podemos considerar um Mathon armas, porque, na altura da Guerra do Anel, ou antes da Guerra do Anel, os hobbits não usavam armas. Sabemos que, quando Bill voltou da sua jornada até Erebor, ele expôs no museu a sua cota de malha Mithril, que depois retirou de lá. Grancava será a principal aldeia do Shire, porque é lá que temos o prefeito, o Mayor. Ele é considerado prefeito de Grancava, no entanto, acaba por ser o prefeito do Shire, porque é, assim, o maior título que há no Shire. O prefeito é eleito de sete em sete anos, em Grancava, na Feira Franca, na Free Fair, que é uma espécie de festival que temos no Leith. O Leith são três dias, ou então quatro, se for o ano bissexto, entre o final de junho e o início de julho. São dias estivais. Basicamente, a função principal do prefeito era presidir banquetes dados nos feriados no Shire, no condado. Portanto, sabemos que ele tinha um trabalho muito duro. Até porque feriados era algo meio que recorrente no Shire. Tudo era motivo para celebrar. No entanto, os cargos de mestre de correio e de primeiro conto estável estavam ligados à prefeitura, sendo que, assim, ele administrava os únicos serviços do Shire, que eram os mensageiros, os correios, e a guarda, que eram os contos estáveis. Os mensageiros acabavam por ser aqueles que tinham mais trabalho, porque os hobbits adoravam enviar cartas. E nós até sabemos que, quando Bilbo anunciou a sua festa de aniversário, começou a enviar convites por toda a gente, não havia mensageiros suficientes para entregarem as cartas por todo o condado. É, então, em Grancava também que temos a Toca Municipal, que é onde mora o prefeito. Em inglês, Toca Municipal é Town Hall, que é meio que uma brincadeira para o termo Town Hall, que é o original para Câmara Municipal. Então, temos ali a brincadeira para Hall e Hall. No Senhor dos Anéis, quando os hobbits estão em Bree, e Pippin começa a contar aos habitantes histórias do Shire do Condado, ele conta que o prefeito, que na altura era Wil Wheatfoot, Wil Pé-Alvo, que era o hobbit mais gordo da 4ª Oeste, levou-a em cima com o telhado da Toca Municipal. Sim, o telhado desabou em cima dele, o pobre do prefeito ficou enterrado em Greda, e, como era gordinho, ao sair do meio dos destroços, parecia um bolinho enfarinhado. Por causa disso, esta situação trágica acabou por se tornar uma piada. Durante a Guerra do Anel, quando os rofiões começaram a controlar o Shire, o Condado, os grandes túneis de armazenamento de Grancava tornaram-se os tocadeados, ou Lock Halls, onde eles prendiam os hobbits que se revoltavam contra os rofiões. O primeiro a ir para os tocadeados foi nada mais nada menos do que o prefeito Wil, pois ele, apesar de ser um hobbit que só ia a banquetes, ele teve coragem para se revoltar. No entanto, o pobre coitado foi preso. Depois da Batalha de Beira Água, que foi a 4 de novembro de 3019 da Quarta Era, quando os hobbits conseguiram derrotar os rofiões, Frodo foi atrás da Grancava para abrir os tocadeados, para libertar os hobbits que estavam presos. Ele libertou, então, o prefeito Wil e estava também lá Lobelia Sacola Bolseiro e também o seu amigo Fofo Bolger, o Fetty Bolger. Como o prefeito Wil foi o primeiro hobbit a ser preso, como já estava há muito tempo nos tocadeados, enquanto ele não o recuperou, foi Frodo quem o substituiu de forma temporária. Basicamente, o que Frodo fez, enquanto o prefeito temporário, foi reduzir os contos estáveis em número e também colocá-los nas suas corretas funções. Foi também nesses túneis de armazenamento de Grancava que foram encontradas grandes quantidades de bens, alimentos e de cerveja roubados pelos rofiões, porque o restante Shire, o restante condado, passava fome. Só aqui mais uma curiosidade sobre o prefeito, uma vez que está relacionado com Mitchell Delvin. Como vocês podem ver, temos muito poucas informações sobre esta aldeia no Shire, apesar de ser a aldeia principal. Depois do prefeito Wil se reformar, Sam foi o prefeito, sim, o nosso Sam Gamgee, foi o prefeito durante sete mandatos consecutivos, desde o ano 6 até o ano 55 da Quarta Era, ou então no Registro do Condado, desde o ano 1427 até o ano 1476. Antes de terminarmos, temos aqui mais uma curiosidade e, mais uma vez, vamos voltar ao livrinho Aventuras de Tom Bombadil, aos seus poemas, porque este livro parece que não tem potencial nenhum, nem nenhuma ligação com o legendário, mas tem, pessoal, e tem aqui bastantes curiosidades, como já temos mostrado ao longo de vários vídeos. Então, neste livro, temos o poema Perry the Winkle. Na tradução brasileira, Perry é pervinco. Aqui neste poema é citada a aldeia Delving, não Mitchell Delving, nem Little Delving, mas apenas Delving, e fala-se também no pot de mayor, ou seja, pot, o perfeito. Pot, em inglês, é panela. Neste poema, temos um troll solitário, que não tem amigos e que vai até ao Shire, vai até ao Condado, mas os hobbits têm medo dele. Em Delving, ele cruza-se com o perfeito, com o pot de mayor, e este foge dele porque tem medo. No entanto, o troll acaba por encontrar Perry, e eles tornam-se amigos. É curioso porque pervinco, encontra o troll a chorar em frente aos tocadeados, e ele diz, mais vale estar cá fora do que lá dentro. Este poema foi escrito por Sam, sim, por Samwise Gamgee, e nós vimos aqui que ele refere Delving, o mayor, o perfeito, e também os lockholes, os tocadeados. E é isto, pessoal, ficamos por aqui. Como vocês podem ver, temos muito pouca informação sobre esta principal aldeia do Shire. Falámos no nome, falámos nos serviços que lá estão localizados, e também, é claro, no perfeito, e ainda fomos, mais uma vez, ao livrinho Aventuras de Tom Bombadil. Por isso, ficamos por aqui, pessoal, vocês já sabem. Deixem like no vídeo, se ainda não o fizeram, comentem aqui abaixo o que acharam, e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam também, que se podem tornar membros aqui do TT, e passem também pela nossa página, no site da Nerdstore, onde podem encontrar lá, a nossa primeira wave, de camisetas, de t-shirts, que fizemos em conjunto com a Nerdstore. Não se esqueçam, é claro, de nos seguir através das nossas redes sociais, seguir também o nosso site, e também nos podem ajudar, comprando através dos nossos links na Amazon, subscrever à Amazon Prime Video também, onde irás tirar a série do Senhor dos Anéis, através do nosso link, e também podem ir até à nossa página, no site do Submarino. Também nos podem ajudar, através da chave Pix, ou do PicPay. Por isso, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemo-nos no próximo, e um grande beijinho. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti